Eu quero ser aqui com vocês, que eu ia nos dedos. Obrigada, pessoal. É que tranquila, amigo. Olha, 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 olha. Obrigada, Jonas. Gente, que trutura é a vossa. Muito obrigada. Tô bem, gente. O que eu faço é a vossa. O que eu faço é a vossa. Os caras e o potô. Já enxeram a vossa, né? Não é enxeram a vossa. Boa. Obrigada, gente. Vai lá. O que eu faço é a vossa. Precente na favor doce. Precente na peço grada. E toda cidade brilha. Precente na doce. Pre discente naке assurada. E toda cidade brilha. Música 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 Música